Tô aqui com os meus amigos aí agora já de longa data, né, Tio Vini do Cabrito Montez e Rafael Sais do Formato For Fun, duas pessoas que são queridíssimas aí pra mim, dois canais que também, cara, são um dos mais importantes aí da nossa comunidade no Brasil, e convidei esses dois carinhas pra gente poder falar sobre um assunto um tanto quanto, né, acho que não é um assunto muito fácil, né, muito feliz, muito alegre, mas acho que vai gerar uma discussão muito boa, né, que é Commander Masters, essa coleção que tá saindo aí agora, né, acredito que em breve as lojas já vão estar lançando esse produto, e que deu muito o que falar na comunidade até agora, e eu já vou começar levantando uma bola aqui pra vocês, e aí, olha só, gente, sem pensar na questão custo-benefício, tá, sem pensar na questão valor, porque isso eu acho que é uma unanimidade, mas o que vocês acharam dessa coleção Commander Masters com sinceridade e com honestidade? Tio Vini, começa você, o que você achou dessa coleção, cara? Sem considerar preço, uma das melhores coleções já feitas pro Magic. Olha, uma afirmação, uma afirmação categórica. Teve, assim, dizendo, os precons estão honestos, sem considerar preço, estão construídinhos legais, as cartas novas que saíram são bem legais, bem bacanas, assim, tal. Teve muito reprint que não tinha faz tempo, né, os ornatos, teve, cara, teve muita coisa. Eu não estudei ainda a proporção, se tá a proporção de reprint caro, não sei se tá na mesma proporção de Double Masters das outras, mas parece que tá, assim, legal, né? De novo, sem considerar preço, eu acho que as artes novas, várias cartas que não tinham, artes secundárias, tal, assim, eu curti muito a coleção com um grande asterisco. E você, Saj, e aí, em resumo, assim, com honestidade, você tem esse mesmo sentimento do Tio Vini? O que você achou dessa coleção? Ah, eu tenho, só que eu parto do princípio que não tem como olhar pra essa coleção sem considerar custo-benefício. Tipo, eu sei que essa é a pergunta, a ideia da pergunta é justamente tentar, né? Então, eu poderia até repetir o que o Tio Vini disse, só que... Essa é uma coleção com uma questão tão singular que ela trouxe uma discussão e um impacto do que que é uma coleção de Magic, do quanto vale pagar por Magic, que eu, sinceramente, tenho dificuldade de discutir sobre ela no vácuo. Eu gostei dos reprints, eu gostei das lendárias, aquelas artes de perfil, eu achei da hora algumas, não gostei de todas, mas de boa parte delas eu gostei. Os pré-cons, pra ser bem sincero, eu não parei pra olhar a lista, porque eu fiquei tão desgostoso com a coleção que eu nem vi, mas eu vi que a galera meio que gostou, assim, e tal, né? Mas a questão do preço sempre sendo algo muito presente, né? Então, pra mim, eu tenho dificuldade, assim, de falar sobre ela sem levar isso em conta, né? Parece boa, tem muito reprinte bom, tem umas lendárias legais, umas artes novas. Perfeito, então, tirando esse elefante da sala, pra começar, né? Agora, pensando como um todo, como um todo, vocês dizem que essa é talvez a maior decepção em questão de coleção que foi lançada nos últimos tempos? Cara, eu não digo que é a maior, porque, tipo, a Wizards, ela anda dando mancada atrás de mancada, então a gente meio que esperava. Só que, assim, foi algo que foi amplificado, porque enquanto atingia só a gente, meio que tava de boas, né? Tipo, a gente que é consumidor, fala, ah, beleza, vou comprar uma single ou outra, vou desencanar, vou pular a coleção e tal. Mas agora, pegou num ponto que é extremamente complicado, que pegou lojista, cara, de calça curta. E não foi lojista no Brasil, pegou lojista no mundo, galera. Tipo assim, putz. Agora, se a gente pensar que lojista é uma peça fundamental, né? As lojas são uma peça fundamental do gathering, da manutenção, do ambiente de Magic, né? Do jogo como um todo, cara, é preocupante. Eu só fiquei, é real. Eu, pela primeira vez, eu questionei, assim, o perigo que teve essa coleção como um todo, cara. Eu, real, fiquei preocupado pela primeira vez, assim. Caralho, mano, porque quando era assim, ah, esse produto não é pra você, você é beleza, eu pulo, vou pra outro e tal. Mas, cara, era a Commander, a coleção mais importante do ano pra Commander, em tese. E, meu, lojista virando pra mim, falando assim, não é lojista pequeno, não. Lojista falando assim, eu não sei se eu vou fazer pré-order, entendeu? É esse o problema, né? Teve lojista que se fudeu, né? Muitos, né? Teve lojista, e não só no Brasil. Por causa da pré-order, no caso, e não sabendo o preço, né? Exato, porque as pessoas, às vezes, não sabem que preço pra ser colocado na loja e tal, ele demora um pouco pra chegar. Porque a distribuidora tem que receber a base da Wizards, eles vão colocar um pouco a mais e vão passar isso pros lojistas. Então, nessa de tentar pegar a galera no hype do bagulho e vender o mais rápido possível, teve gente que vendeu, e aí, quando veio os preços, o preço de custo era maior do que o preço de venda que eles tinham colocado na loja. Só acrescentando, não é nem responsabilidade do lojista, porque os lojistas, eles colocaram um preço baseado em Senhor dos Anéis, que, em tese, é uma coleção premium. Então, tinha toda uma lógica, né? Tipo assim, ah, vou me basear pelo preço que veio do Senhor dos Anéis, coloco o deck um pouquinho mais caro, a maioria fez mais ou menos isso, um pouquinho mais caro do Senhor dos Anéis, tô seguro, tô safe. E não, não. Vocês acham que isso pode mudar essa metodologia, se assim pode-se dizer, mas esse costume que se tem de, às vezes, fazer uma pré-venda com tanta antecedência? Olha, eu ouvi de um lojista amigo meu, que foi o que ele falou, que pela primeira vez ele tava questionando se valia a pena ele fazer a compra antes. Porque, pra quem não entende, a própria compra da Wizards, não importa se ele vai fazer a pré-ordem ou não, é uma loteria. Porque o que acontece, né? Você tem que pedir muito antes, pra distribuidora encomendar, né? Porque a distribuidora não, ela não traz se for pouca, ela tem que fechar pallets, né? Porque senão não compensa o transporte. E a gente tá falando aqui de mês, né? Mês ou dois de antecedência. Só que é assim, a Wizards não fala pro lojista que carta que vem ou deixa de comprar, então ele compra nas cegas. Só que isso é ok quando você consegue comprar bastante. É por isso que você, jogador, comprando uma box, querendo ganhar com box, é idiotice. Né? Tipo, compra box pra se divertir. Não, vou tentar lucrar, acabou. Não, isso não vai acontecer, amigo. Agora, se você compra uma caralhada, um monte mesmo, aquela box que veio recheada vai compensar umas 3, 4 daquela meio merda. Então, no montante total, vai acabar dando lucro pro lojista. Agora, quando você coloca o preço inicial caro pra caramba, o cara não consegue comprar essa quantidade grande de caixas. E aí, acontece com o lojista a mesma coisa que acontece com a gente. Tipo, ele vai abrir, sei lá, N-box, que é pouco, e todas vão ser ruins e ele só vai enfiar o investimento no nariz. Então, tem lojista hoje que tá se questionando agora se o preço continuar dessa forma, porque a Wizards já soltou que esse produto não era premium, que se continuar esse preço, não compensa mais ele comprar antes de ver as cartas. Só que o que acontece? A segunda leva que você compra, porque sempre tem a primeira leva muito antes pra distribuidora, e tem uma segunda leva que é depois dos spoilers. Essa segunda leva é muito mais cara pro lojista. Então, o impacto vai ser em quem? Gente, snowball vai ser na gente. Eu acho que uma coisa que vai definir vai ser o preço de Eudraine. É isso que eu acho que pode dar um pouco de panorama pra gente. Porque o preço do T2 sempre foi o mais barato, né? Comparado com outras edições Masters, comparado com o Universo Beyond, né? Então, vindo Eudraine, que a gente já tá supondo que vai ter um aumento de preço, de novo, eu acho que é Eudraine que vai dar a base. Tipo assim, se tá sendo vendido o booster T2 a 40 pila, o booster de Eudraine agora vai vir a 43, né? Então, quer dizer que um booster já diferente já vai ser um com 50 pila, né? E assim vai, né? Calma, o booster... Não, sete, não, sete booster. Ah, tá, que susto. Eu só abro sete booster, eu só penso em sete booster, né? Então, assim, eu acho que é o Drain que vai dar a base desse... Mas mesmo assim, cara, se for pensar em T2, tá quanto um booster? 28 pila, 30 reais? É, isso que eu ia falar, tipo assim, os boosters de draft, né? Que eram comuns e aí hoje já são uma coisa um pouquinho mais diferente. Eles sempre sofreram um acréscimo ao longo dos anos, né? Óbvio, tudo vai encarecendo ao longo dos anos, né? E, óbvio, na minha infância lá, o Thiago de 14, 13 anos comprava um booster a 4 reais e hoje em dia compra um booster a 20, mas eu não vou esperar, né? Que as coisas não mudem. Agora é muito esquisito, né? Dá esse medo da gente hoje comprar... A gente compra um booster hoje de T2, dependendo da coleção, acho que entre os 18 a 25 reais, depende da coleção, depende da loja, né? E o medo é esse salto, né? Tudo bem, se o booster sair de 20 para 25 reais, é ok, é ruim, é, a gente vai ficar triste, vamos. A gente vai entender que é um processo natural das coisas. Agora, se ele sai de 20, por exemplo, 40 reais, vocês acham que... Vocês têm esse medo claro para Eldraine disso acontecer, de dar um salto, assim, absurdo? Eu acho que Eldraine, talvez, porque agora já foi, né? Só que, assim, se eles fizerem isso, vai dar... Eu não sei, cara. Eu, sinceramente, eu não sei o que esperar, né? Ah, sim. Não tem materialidade para pensar, porque se for algo tão grandioso essa diferença, a gente pode ver uma mudança muito grande no que significa jogar México no Brasil. Exatamente esse é o ponto que eu ia puxar, porque, por exemplo, assim, a gente viu isso meio que acontecendo em Warhammer. Começou a empresa tanto, cobrar tanto, explorar tanto, e chegou uma hora que o pessoal falou assim, meu, a gente tenta comprar o original, só que só não dá. Então, pela primeira vez, assim, na... Pô, eu faço conteúdo para a médica faz sete anos. É a primeira vez que eu, eventualmente, vou sugerir, mano, faz uma proxy e foda-se, sabe? Tipo... Porque está começando a ficar realmente inviável jogar Magic, mas de uma forma inviável para todo mundo, a ponto de gringo estar reclamando. Você vê os vídeos do professor hoje mesmo? É só praticamente falando, cara, faz proxy, amigo. Aquele amigo do professor também, que ele é até um pouquinho mais vocal em inglês, que eu esqueci o nome dele agora. Mas, cara, é... Cada cinco vídeos do cara, três, quatro, é falando mal, é reclamando e... Não sei se é o mesmo. Tem um que eu gosto muito de ver a opinião dele, é o Pleasant Kenobi. É esse, é esse. Ele é mesmo, Kenobi. O cara, ele me representa muito, assim, na comunidade anglófana. Eu gosto muito dele, eu só fico pistola, porque, cara, é muito difícil, às vezes, de entender o que ele fala. Eu gosto de ver... Ah, os vídeos eu não assisto, eu só vejo no Twitter, só. Eu gosto de assistir vídeo em X2, X2 não, é exagero, mas às vezes X.1, ponto e-mail, só para ver, né? Às vezes, pô, tu quer... Tu não tem tempo. E ele fala muito rápido. Pô, não tem como. E ele engole palavras, né? Aí, o caralho, velho, eu tenho que assistir no 0.5. Entendeu o que ele fala? O ataque de britânico ainda é uma merda, né? Pesado, né? Pesado. Essa conversa, né, me trouxe à cabeça uma coisa que eu não sei se aconteceu com vocês, tá? Mas, por exemplo, eu, particularmente, inclusive, eu ouvi conversas em live, em grupo de apoiadores, mas uma coisa me pegou muito, que um vídeo que eu fiz falando sobre a coleção, né? Que, cara, assim, me desculpa, a gente é produtor de conteúdo. E tudo bem, às vezes a gente simplesmente não quer falar sobre uma coleção e tá tudo bem, mas às vezes a gente quer, obviamente, ganhar view em cima daquela coleção, sendo ela boa, sendo ela ruim, não importa. É o nosso trabalho, né? E aí teve um comentário, né, em um dos vídeos que eu tava falando bem, de alguns reprints que eu gostei, obviamente, porque eu tava gostando das coisas que eu tava vendo, falando que era um absurdo eu, como produto de conteúdo, não estar, né, puxando uma campanha de boicote a essa coleção, né? E que todos os produtores de conteúdo deveriam estar fazendo, na verdade, era uma grande campanha de boicote. O que vocês pensam sobre isso? Sim, olha só, eu acho que é muito importante a gente diferenciar se o produto é bom ou não, ou se ele é caro, mesmo sendo bom ou não. Então, assim, eu fiz review pra caramba, o produto, como eu disse no começo, o produto é bom, um dos melhores produtos que a Wizards fez, com relação a, repente, o caramba 4. Só que, como o Rafa falou, não dá pra desvincular preço disso, tá? Tipo, foi uma pisada enorme, não foi, assim, um aumento, tipo, ah, não, esse produto vai custar igual Warhammer. E, tá, era caro, mas era aceitável. Não, cara, eles dobraram o preço do rolê, entendeu? É tipo isso, sabe? Foi um negócio muito fora da casinha. Então, assim, boicotar, então, cara, é aquilo, eu não vi nenhum produtor de conteúdo falando bem da coleção com relação a preço. Então, eu vejo muita gente que, às vezes, não acompanha tanto, assim, o nosso conteúdo falando esse tipo de coisa, tipo, ah, porque vocês passam pano, vocês são chapa branca. Não, cara, eu falei, meu, esse produto tá incomprável, só que o dinheiro é seu, se você acha que deve comprar, você compra, eu vou comprar single, tá? Eu consegui o deck de Eldrazi, porque, cara, eu pedi assim, quando anunciou, Senhor dos Anéis, eu pedi pra comprar o deck de Eldrazi, então eu paguei muito abaixo, até, inclusive, é um lojista amigo meu, que eu cheguei pra ele e falei assim, cara, se você tá levando prejú, por favor, pode cobrar a diferença, não tem problema. Ele, não, 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 tá de boas e tal, você comprou antes, é risco do negócio, beleza, sabe? Mas, assim, em nenhum vídeo, inclusive vídeo seu que eu assisti, ninguém tá falando que o produto, nossa, que maravilhoso. Não, cara, o produto é bom, só que, puta, tá caro, esquece ele, entendeu? É, basicamente, essa foi uníssono, sabe assim, esse pra mim é o tipo de boicote que a gente pode fazer, porque a gente não faz conteúdo só pra essa pessoa, teve gente que comprou o produto, que talvez espere que a gente faça, fale alguma coisa, enfim, né? Eu sei que o Rafa é um pouco mais radical nesse sentido, né Rafa? Não, mas assim, não é, no sentido assim de, eu tenho um posicionamento diferente, mas eu não acho que ele é um posicionamento que ele necessariamente tem que ser seguido por todo mundo, né? Quando eu fiz o vídeo lá e tal, e nas lives falando também, eu falei, bicho, quem quer comprar, compra, tá ligado? O dinheiro é seu, faz o que quiser, o produtor de conteúdo quiser produzir, produz também, eu também não acho que é errado, acho que às vezes a galera confunde poucas coisas, porque não é nós aqui, meros latinos-americanos, produzindo conteúdo que pega no máximo 5 mil views, que boicotar um produto desse vai mudar mercado, né? A gente pode influenciar um pouco, não vou dizer que a gente não influencia, mas a gente não tem capacidade de tamanho, assim, para fazer algo nesse sentido mudar. A questão que eu vi, assim, é uma responsabilidade da gente como produtor de conteúdo, deixar claro o quanto essa coleção, ela é o ápice do caça-níquel que a Wizards já fez, assim, e o quanto que ela foi um... Acho que a galera se sentiu muito traída por essa coleção, tá ligado? Porque assim, Warhammer, o cara fala, pô, o deck tá 500 conto, mas pô, é uma vida na vida que vai rolar, o deck bom pra caralho, todas as artes... 50 cartas novas, eu acho. 50 cartas novas, todas as artes diferentes, um universo super rico, um universo que a galera criou uma curiosidade, não vai ter reprint tão cedo, mas assim, era um acontecimento diferente, como vai ser com Doctor Who, como mais ou menos foi Senhor dos Anéis, mas esse ainda vai ter mais print, né? Essa coleção, ela tinha a proposta de abastecer mercado secundário e de ser uma grande festa pro Commander, que a Wizards tem plena noção de que é o formato mais jogado do Magic hoje, numa escala muito maior do que o segundo lugar. Então eles claramente falaram assim, vamos pegar esse mercado, atoxar a faca até o final e ver quanto a gente consegue tirar de sangue desse consumidor. E aí lógico que a galera ficou assim, poxa, eu tava esperando que ia vir em uma coleção, que eu ia poder melhorar meus comandos, que eu ia ter umas artes mais bonitas e quando chega o preço fica todo mundo de queixo caído, né? Então assim, produzir conteúdo ou não sobre isso, eu acho que isso aí, eu sou indiferente em relação a isso, eu não fiquei bravo com quem produziu, eu não fico chateado com quem comprou. A minha questão é assim, a gente tem que ter a responsabilidade de falar pras pessoas o seguinte, isso aqui não é algo barato, você não deve comprometer uma parte significativa da sua renda com carta de papelão, o seu hobby tem que ser algo pra te ajudar a viver esse mundo que a gente vive, não algo que vai te trazer problema daqui a pouco ali na frente. Então, como a gente tava falando, os produtores que eu vi fazer conteúdo dessa coleção, os que eu vi pareciam que estavam muito dentro dessa ideia. Pra ser sincero, só teve uma pessoa que eu vi fazer conteúdo sobre a coleção, que fez um conteúdo tentando passar pano do porquê que essa coleção, ela era incrível. Só que essa pessoa é uma pessoa que fez isso pra fazer propaganda de loja. Então, assim, não concordo, entendo o porquê, mas não é algo que eu acho correto. Mas aí também é só a minha opinião, também não sou o dono da verdade. Sim, até porque, cara, a honestidade é tudo com o nosso público, né, também. É, o conteúdo basicamente que eu fiz foi falando que eu já esperava, né, que a galera ia basicamente colocar a culpa toda em lojista, né, porque esses lojistas gananciou, sendo que, cara, eu sei o lado dos caras, teve cara que, né, que virou pra mim e falou assim, cara, não pode mais. O cara virou pra mim e falou assim, não, na distribuidora tá isso, meu. Então, eu basicamente falei, meu irmão, o que você precisa entender é o seguinte, chegou pra gente brasileiro fudido, etc, e tal, no preço nas alturas. Já chegou? E, tipo, é, já chegou, cara. O lojista é só mais um, é só mais um fudido na escala, entendeu? A bola passou por ele e tá vindo um pouquinho maior na nossa bunda, assim, né, mano? Tá snowboarding. Na real, se esse problema agravar ou se a coisa continuar assim, quem mais vai se fuder é o lojista. Exato, porque a gente pode pular coleção de boa, eles não. Agora, agora eu vou fazer, vou até trazer um pouquinho de teoria marxista. Quem são os lojistas? São o que a gente chama de pequeno burguês, que é o cara que detém o meio de produção, ele tem uma propriedade privada, ele tem ali um esquema onde ele consegue tirar lucro através da exploração, e eu falo exploração não como algo bom ou ruim, mas algo que é o que acontece. Só que qual que é a diferença do pequeno burguês pro grande burguês? Ele tá sempre na eminência de voltar a ser trabalhador. Com o agravamento dessa crise dentro do mercado de Magic, o que que pode acontecer? Essas lojas começarem a fechar e começarem a ter problema. Nós, criador de conteúdo, vamos poder continuar criando conteúdo. A galera até hoje tem um monte de criador de conteúdo que faz conteúdo de Warhammer, sendo que uma miniatura é mil reais, sendo que nem vende no Brasil, o Magic pode acabar virando o novo Warhammer pro Brasil. só os mais abastados vão conseguir comprar o original e a galera hoje em dia do Warhammer no Brasil se vira com impressora 3D. Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi muito, aproveitando esse gancho, teve vários caras que falaram assim, eu estou mais empolgado com a produção de conteúdo e ver as cartas do que comprando cartas. Mas é porque é assim, eu sinceramente eu tô muito nessa, eu tô curtindo muito semana de spoiler, vendo o que que vem de lore e tal, quando chega as cartas pra jogar eu já nem tô mais tão ligado nelas, porque eu já tô pensando na próxima coleção. A gente tá vivendo a gente não vive mais do jogo, a gente vive do hype, né, agora. É, e tipo assim, eu tava puto com Commander Masters até semana passada, agora eu já tô ansioso pra ver o que o Draene vai trazer, porque é um em cima da outra, entendeu? Então assim, só pra concluir o que eu tava falando, que assim, se continuar dessa forma, quem vai se fuder é os lojistas, porque eles que podem acabar fechando são eles que podem acabar vendo que as pessoas param de comprar. O produtor de conteúdo vai continuar produzindo conteúdo, os jogadores vão continuar jogando, porque é simplesmente pegar uma impressora, imprimir e jogar. Isso nunca foi um impeditivo. A gente compra as cartas porque a gente gosta do produto original, é legal, a sensação de abrir booster é divertida, é saber que você tá contribuindo com uma comunidade, né, com uma loja ali, também é legal criar aquele ambiente ali, é importante, e assim, ó, sem as lojas, cara, o Magic, ele corre o risco de se tornar uma parada muito pequena como é o Warhammer hoje no Brasil. Sim, sim, e assim, eu vou só acrescentar uma experiência minha, porque eu não sou tão ligado com o Senhor dos Anéis, né, acho que foi no canal, não sei no canal de quem, que foi no Rafa, né, que eu falei a minha experiência, enfim, assistam lá o vídeo depois. Nossa, queria tanto ter participado desse vídeo, Rafa. Então, e assim, eu meio que pulei o Senhor dos Anéis, porque eu falei assim, cara, vai vir Commander Masters, e já saiu deck de Eldrase, que não é de Eldrase. Muita gente fez isso. E porra, mano, eu tô aqui pra Commander Masters, chegou lá no Commander Masters. E eu fiquei um pouquinho triste, a mais, porque talvez falha minha de não ter prestado atenção, eu fiquei um pouquinho triste quando eu vi que ia ser só reprint, porque eu tava achando que ia ser tipo o MH2, tá ligado, o MH1, que ia vir umas coisinhas novas. É isso que eu fico muito mais... Eu fiquei mais puto por isso ainda, porque tipo, cara, é uma coleção de reprint, velho, é uma coleção de reprint, gente. Sabe, boa parte dos reprintes existem ainda, sabe, tipo, tão relativamente caros, tão mais... Tá aí no mercado, tipo, eu falei, deu o exemplo dos Ornatos, né, cara, não é difícil achar um Ornatos, eu achar ele um pouco mais caro, vai, e não vai mudar preço de quase nada, de repente pode até abrir, porque as lojas ainda vão abrir, vão ter um lucro e tal, mas cara, sabe qual foi a sorte desse ano? É que o Senhor dos Anéis vendeu muito, as lojas estão felizes com o Senhor dos Anéis, tá vendendo muito ainda, porque se eles fossem independente, se fossem independente de Commander Masters, só que qual que é a, assim, a consequência direta pra gente? Os caras vão comprar bem menos, se por exemplo, tiver um reprint do Senhor dos Anéis e Commander Master, a galera não vai preferir comprar Senhor dos Anéis, sabe, e aí que, o que era uma coleção, que era pra regular mercado, baixar preço de coisa legal, pra fazer o Commander ser mais acessível, não só o Commander, porque teve outros reprintes pontuais pra formato eterno, vai acontecer, então tipo, pra mim, sabe o que que parece? Lógico, numa escala muito maior, a Iconic Masters foi a mesma merda, foi a mesma merda, uma coleção que ninguém lembra direito hoje, sabe, porque ninguém comprou a coleção, não via sentido de comprar a coleção, era uma coleção cara, que saiu entre coleções grandes, que é o que vai acontecer, tá entre Senhor dos Anéis e a Adriana, a Adriana é só a queridinha do T2 nos últimos anos, entendeu? Tipo, mano, vai acontecer que ela vai ficar perdida ali, e vai ser uma lembrança ruim, sabe, exceto se o preço dela refletir no preço daqui pra frente, né? Tá, mas a pergunta que eu queria saber muito agora é como que isso refletiu na comunidade de vocês, como que vocês sentiram que a galera, os, o, enfim, os apoiadores de vocês, a galera que assiste as lives, como que foi a recepção dessa coleção? Acho que não foi muito diferente da minha frustração, é um misto de, assim, é frustração e raiva, frustração porque todo mundo esperava uma coisa, como eu disse, muita gente pulou, né, Senhor dos Anéis, tal, pra Commander Master, esperando, porra, vou tunar meu deck, vai cair preço, tal, né, e raiva porque a gente tá vendo todo o cerne disso, né, como o Rafa falou, cara, é tipo um puta de um caça-níquel do caralho, entendeu? Empresa predatória da porra, a gente ama o produto, mas odeia a empresa. Exatamente, e tipo assim, como a gente é formador de opinião, né, não dá pra esperar muito, assim, que o público vai ter uma opinião muito diferente da nossa, né, é por padrão normal, algo que a gente atrai pra perto da gente, pessoas que pensam um pouco parecido, né, então, na minha comunidade foi muito isso, assim, também, decepção, o medo com o futuro do Magic, é uma questão de falar assim abertamente que não vai comprar porque não tem grana pra isso, e de todas as coleções eu sempre vi uma galera falando assim, ah, acho que eu vou comprar tal, vou comprar tal, eu não vi isso, a galera falando dessa coleção, né, talvez quando a coleção for aberta, isso possa mudar um pouco porque é diferente, você vai estar de frente com a parada ali e tal, talvez até, né, dê um pouco de vontade de comprar nesse sentido, mas, eu sinceramente não sei não, acho que uma ou outra assim a galera vai comprar, galera que tem, tipo assim, ah, um xodó por alguma lendária e quer pegar aquela pra ser o comandante e tal, mas no geral acho que vai ser bem pouco. Eu vou só acrescentar uma experiência aqui porque acho que comunidade não é só a gente e público, as lojas fazem parte da comunidade, eu antes de fazer qualquer vídeo, eu conversei com meus patrocinadores, até porque, tipo, se algum fosse radicalmente falar assim, não, cara, nem fale e tal, eu nem ia fazer vídeo, mas eu comecei a conversar com a galera assim, mano, fala mal porque pra gente tá uma merda, sabe, tipo, todos eles meio que assim, cara, a gente não tem o que falar, todo mundo tá vendo que tá uma porcaria, sabe assim, tipo, a gente vai abrir single e tal, não vai, tipo, a coleção só simplesmente, era uma coleção de reprint, ela não vai mudar muita coisa, então, tipo, tanto faz, os caras falaram, meu, expõem isso e deixa muito claro que a gente também é vítima, porque vai vir essa enxurrada de, nossa, a loja tá querendo aproveitar, entendeu? Então, foi que eu, basicamente meu conduto foi pautado nisso, que tipo, porra, os caras só são mais uma vítima desse esquema aí, né, cara? E até pra pensar nesse ponto, eu abri aqui uma carta que saiu agora, vai sair em Commander Masters, né, que é a Land Tax. Em todos os lançamentos de produto onde teve reprint de Land Tax, ela sai num preço e esse preço se mantém direto. assim, tem diferença entre uma edição e outra, por exemplo, em Commander Master, de Commander Master, deixa eu pegar uma outra aqui, Battle Bond, 157,99. Na Deluxe, quando ela saiu, tava 197,70. Então, ela pega esse preço e mantém até o final. Então, ainda tem gente que eu acho que tá apostando que essas cartas, quando vier, elas vão fazer os preços das singles cair. E eu duvido um pouquinho, talvez caia um pouco. menos do que eu deveria. Eu acho que pouco vai cair, pouco vai cair. Por exemplo, foi até uma discussão que eu tive no Twitter, né, sobre essa questão de demanda, etc e tal. O exemplo, claro, que é de algo que me interessa muito são os fractures, né, tem um fractal azul, que é quando os fractures causam dano, você compra o Macata, que é um fractal muito bom e que ele é bem raro que se eu não me engano ele só tinha saído e investido ou legiões, acho que era de legiões. É hibernante ou não? Como é que é o nome dele? Não, não, eu esqueci o nome dele, mas é o azul de 5 anos. Sinapse. Sinapse, perfeito. E cara, esse cara estava R$99,00, sabe? E aí, cara, passou acho que duas, três semanas depois da divulgação da lista, ele está R$70,00. Ele ainda está caro? Está caríssimo, sabe? Esse cara era para ser uns R$30,00, assim, convenhamos, sabe? R$30,00 no máximo. R$70,00 ele é caríssimo, mas não tem como dizer que não, caiu de preço. Eu acho que isso vai acontecer com algumas cartas, mas é isso, né? A expectativa e a realidade. a nossa expectativa era que fosse uma coleção num preço normal de coleção premium, que se abrisse bastante conteúdo. Gente, a gente teve uma coleção no começo do ano que ela até quase foi ignorada. Eu nem sei se as pessoas lembram dessa coleção, mas foi uma dominária remasterizada. Não sei se vocês lembram dessa coleção. Que a gente teve Grimório Silvestre, agora que tu falou, eu lembrei. Cara, Grimório Silvestre, Remora Mística, Força of Will, e algumas coisas que eu tô lembrando aqui agora com versões old frame, que eu particularmente amo, vai ter gente que odeia, mas enfim. E que, cara, naquela época, mesmo sendo uma coleção, assim, entre aspas, pequena, também não muito hypada e tal, ajudou um pouco a trazer, e tem algumas cartas que saíram naquela coleção que deram uma barateada, né? Me parece que essa coleção, a galera tá com um pé mais atrás, tipo, um pé atrás nessa crença de que essa coleção vai ajudar. Vocês têm sentimento também? Vocês acham que a comunidade de vocês também tem esse sentimento? Eu acho que é baseado, desculpa te ouvir, eu te cortei, mas eu acho que é um pouco baseado também em expectativa de quantas pessoas vão comprar. Se as lojas estão falando que não vão comprar, quem é que vai ter essas cartas pra vender? E tendo pouca oferta no mercado, como é que vai diminuir o preço? Porque, cara, assim, a informação meio que a gente tem foi que, tipo, meu, uma setbox de uma coleção era algo em torno de mil reais e dessa coleção é dois e meio. Tipo, é esse aumento que a gente tá falando, sabe? Tipo, as lojas só falaram, porra, eu vou investir em Senhor dos Anéis? Não tem por que eu comprar essa coleção. Ela, sei lá, tem carta só reprint enquanto tá torando de vender Senhor dos Anéis, a galera tá comprando ainda, muita gente comprando pra fazer panorama, procurando o anel, que é uma carta que tá estourando, ou o Ork, né? Que agora no Pro Tour foi tudo e tal. Então, assim, tem cara que ainda tá abrindo justamente pra tirar essas cartas, enquanto que, qual que é a minha compensação de abrir Commander Masters por esse preço? Sabe? Eu acho que cai nessa. Querendo ou não, a gente, mesmo que a gente não abra box buscando lucro, a gente sempre espera que o que a gente abre se aproxime do valor que a gente pagou. Geralmente não passa, mas se aproximar já tá bom. Você pensa assim, pô, não, beleza, gastei mil, tirei 890, ainda tá dentro, né? Tal. O Jonathan da Prime, eu vou falar porque ele falou que não se importa que eu fale, ele falou assim, ó, pegando o preço de custo, se botar em cima, funcionário, imposto, custo de não sei o quê, mais isso, isso, aquilo, 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 outro, pra ele ter lucro, ele teria que vender a box a quase 4 pau, a de 7 custos. Eu brinquei assim, né? É uma Honda Bista, ligado? É surreal. A conta burra, que eu falo assim, quando você tem um negócio, a conta burra que você faz, mas normalmente é uma conta que se aproxima muito se você fizer ela detalhada, é basicamente o seguinte, você pega o produto bruto e aí você pega, adiciona 50% a mais, isso é o seu custo. E que cai mais ou menos no preço, 2.500, 1.250, se você somar aí dá mais mil, dá 3.700 e pouquinho, entendeu? Então cai mais ou menos na linha, os caras falam 3.900 para vender. Quem está vendendo isso hoje, a gente na Liga, eu vi, tem gente vendendo a 3.100, cara, não está levando preju, mas está pagando para trabalhar. Não está tirando lucro. Ou são também aquelas lojas, que a pessoa trabalha sozinha, no quarto da mãe. Não sei, não querendo dizer nada, eu não sei porque eu não vi, galera, estou só... Mas o cara está pagando para trabalhar no sentido do seguinte, eu não estou falando nem de desonestidade, eu estou falando de tipo, às vezes o cara não está tendo um prolabórico que compensa ele trabalhar dignamente. É assim, está vendendo só para dizer que não está. Tipo assim, ah não, tem. Estou na vibe aqui. Mas muita loja está nessa, viu? Que tipo assim, porra, eu vou comprar esse produto porque, menos só uma loja, eu tenho que ter. Sabe? Tem bastante loja que comprou, tipo, tá, vou colocar um preço, não é o preço justo que mereceria, que eu precisaria para fazer, mas eu vou ter o lucro que eu mereceria trabalhando nesse nicho, mas vou botar um lucrinho mínimo aí só para dizer que eu tenho, porque loja tem que ter tudo, né? E é esse que é o problema, se a longo prazo essa mesma situação perdurar, tipo, o cara tendo que abrir caixa para não receber o honesto por ser um comerciante, que ninguém trabalha porque é Madre Tereza de Calcutá, tá gente? Vai acontecer de, ou a gente vai ter um produto muito caro, né? Que vai impactar de jeito, porque a Snowball vai ser passada para a gente, eu brinco isso aí é transferência de pica, né? A pica está indo no seu, o cara vai falar assim, opa, vai no outro, vai no outro, entendeu? Então, isso vai impactar diretamente na gente, só que aquilo, a gente tem a opção de simplesmente pegar a Epson Barota e imprimir, né mano? E aí, qual que vai ser a consequência disso? É entre aspas ruim para todo mundo, né? No fim das contas, né? Mas não é culpa nossa, né? Enquanto isso ficar assim, restrito à reclamação dos países mais pobres, a gente vai ver uma coisa, só que já tem americano contando, né? Era esse um ponto que eu queria levantar com vocês também. Eu emendei, eu vou emendar aqui, o que mantém o preço de mercado, basicamente o Brasil, o mercado de single, ele se baseia muito no preço lá fora, especialmente da Star City, dos lugares maiores. Lógico, a gente tem o custo, isso, a gente tem o custo Brasil também, né? Que tipo, varia um pouco, algumas singles chegam mais, tem uma variância, mas é basicamente a gente se baseia no preço de lá. E o que aconteceu com o Commander Masters, né? Normalmente uma coleção, a galera drafita muito lá nos Estados Unidos e os caras não ficam com as cartas, drafita, vende, então a abertura de box é um negócio muito bom para o mercado de singles. Quando você abre menos, coisa de oferta e demanda básica, né? Cara, o preço vai ser maior, etc e tal. E é o que está acontecendo com o Commander Masters, a galera está achando o preço muito caro, está tendo menos draft lá fora. Então, tendo menos draft, acontece que a Star City, tipo, lógico, é uma loja imensa, vai comprar produto, tem os descontos, caralho, aquada, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas tendo menos draft, o preço da single tende a aumentar e lógico, como o preço daqui é baseado no preço da single dos Estados Unidos, aqui aumenta também, né? Tem o... Falando sobre essa coisa que o Rafa puxou, por exemplo, a gente pensando na comunidade global, né? A gente acaba acompanhando um pouco os produtores de conteúdo lá de fora também, algumas pessoas que às vezes não são produtores de conteúdo, mas que são ícones da comunidade e tal, né? Influenciadores, né? O Professor, a gente, acho que choveu no molhado porque ele é um cara que há muito tempo já vem batendo na Wizards, ele não tem medo, né? Até porque é o maior canal de Magic do mundo, já tá com isso, e ele realmente não depende da Wizards hoje pra... E ele já tá sendo bucotado pela Wizards justamente por esse comportamento faz tempo. Há um tempo também. Então pra ele tanto faz, ele cagou, a Wizards foda-se pra ele, né? Só que eu percebi que nessa coleção especificamente com o Mander Masters, muitos outros produtores de conteúdo, muitos outros influenciadores também estão deixando uma opinião clara dessa questão do preço. E aí, quando a gente fala que o brasileiro tá reclamando, é uma coisa, é um grande dane-se, né? Cagaram 3 quilos de dólar pra gente. Agora, quando americanos, europeus, começam a falar, vocalizar esse descontentamento, aí isso começa a mudar. Um exemplo, inclusive, que eu queria puxar, não sei se vocês viram, é o vídeo de apresentação do Command Zone, que é, tipo, hoje eu acho que o canal mais importante de Commander do mundo, o Command Zone, que sempre tem spoiler, né? Das listas de Commander, eles, apesar de terem feito um vídeo muito bom, fazendo uma propaganda bem positiva do produto, eles deixaram bem claro que eles não achavam que aquele produto valia aquele preço. Eles deixaram isso claro num vídeo patrocinado pelo Wizards. Entendeu? Vocês acham que esse tipo de postura, isso vai influenciar na visão da Wizards? Ou vocês não têm essa fé? Eu acho que já influenciou porque a Wizards teve que vinha público dizer que não era Master, que pegou mal ainda, né? Nossa, A galera tá falando assim, ah, um produto Master, 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 eles ainda vieram falar assim, não, mas peraí, galera, não é Master. Não é, peraí, é esse preço, é, não é prêmio, é esse preço e não é prêmio, daí saiu pelo outro lado, né, ainda a justificativa. Só que eu acho que se não fosse a comunidade anglófona estar reclamando, né, eles não iam ter falado nada, iam só tocar no nosso toba e é nóis, mano. Se viram. Eu concordo, totalmente isso, assim, a gente reclamando e sei lá, um boi cagando na rua pra eles mesmo a merda, entendeu? Agora, quando a galera de fora, assim, uníssona, vocalizam a, 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 o descontentamento, cara, aí agora eles estão meio, opa, parece que o roleto tá tenso. Porque aqui, é, a gente é a maior propaganda pra eles, porque a gente, de graça, entendeu? Pra, tipo, pra eles a gente não custa nada, quem apoia a gente é hoje, é os nossos apoiadores, tal, entendeu? Pra eles, foda-se. Agora, quando a gente, é, é, dando opinião de graça, ou seja, é uma opinião que não tem, não tem viés de, de, de propaganda, Não é, não é atrelada a nada. Vira e fala, cara, esse produto é uma merda, né? No sentido de preço, e aí, ó, aí o bagulho começa a ficar louco, né? Eu acho que ainda muitos produtores de conteúdo lá, da gringa, eles não falam tanto, assim, porque eles têm uma Wizards que olha pra eles, eles sempre têm chance de fazer coisa, então, de ser chamado, de, né, de ganhar um bagulho, eu vi que teve gente aí desse projeto, embaixador, embaixador ali, ganhou quase quatro pau de dólar em produto, teve uma pessoa, eu vi uma outra menina reclamando que ela não ganhou, por qual que é o critério, aquela, a gente já teve essa discussão no Brasil, né? Isso já existiu. Eu não ganhei a mochila. Qual que é o critério, né? Então, assim, essa discussão rolou. E, tipo, eu acho que, principalmente os produtores de conteúdo, que tem um pouco mais de, pô, consegue enxergar pra além do jogo, não tem como, e é por isso que eu falo assim, que essa é uma coleção que é difícil pensar nela, fora do custo-benefício, fora do valor dela, porque a gente tá vivendo uma realidade material, que o mundo tá em crise, né? Então, quando você pega mercados que são capitalistas por padrão, Estados Unidos, Europa, Europa tá em guerra, Coreia do Sul, Japão, o pessoal do Japão tá fudido lá, pega vídeo de Paris, velho, tá um lixão aquela cidade, Estados Unidos, um monte de gente morando na rua, pra caralho, Nova York tá, um Deus nos acuda. Isso afeta as pessoas, porque mesmo que talvez as pessoas que jogam em México tenham um pouco mais de valor aquisitivo ali, tenham um pouco mais de privilégio, a comunidade que elas estão inseridas, começam a sofrer, e aí rola o que rolou aqui. A gente tá ali pagando 10, 15 reais numa carta, até ano passado o pau de café tava 15 pau, tá ligado? O óleo pra tu fritar uma batatinha frita tava 10 conto, melhorou um pouco, beleza? Mas a gente sabe que ainda não tá bom. Então, a gente que já vive numa crise há muito tempo, a gente que é de um país de terceiro mundo, do sul global, com essa expressão que ficou tão em voga esses tempos, a gente tá mais acostumado a parar pra pensar, pô, peraí, não é bem assim. E eu acho que alguns produtores lá estão começando a se deparar com essa realidade agora, estão tendo que começar a pensar, pô, peraí, o meu público tá falando pra mim que não vai comprar, tá falando pra mim que tá difícil. Então, às vezes, alguns desses produtores começam a entrar na cabeça e falam, não, é importante que eu fale algo sobre isso, e por isso que talvez a gente viu um pouco mais de vozes diferentes, né, falando sobre o assunto em maior ou menor grau de criticidade, né. Perfeito. Eu acho que é por aí. E, assim, espero que a Wizards tenha visto isso, tenha levado em conta, porque o fato de a CEO ter trabalhado na Amazon é um fator que é importante, porque estão querendo ganhar mercado à torta e direito e aumentar ainda mais a presença da Amazon como principal canal de vendas, a, tipo, a revelia do mercado secundário, né, isso eu tenho certeza, assim, eu não digo assim, eu tenho certeza, né, mas teoria da conspiração na minha cabeça, que o fato dessa pessoa ter saído da Amazon para a Wizards deve ter colocado alguma cláusulazinha de fortalecer o laço comercial com a Amazon, tá ligado? Então não me espantaria muito se a Wizards desse essa preferência para a Amazon vender do que o mercado secundário. A Amazon já está com preço para a Doctor Who, o mercado secundário nem sabe quando é que vai vir os valores. Então não tem como dizer que a Amazon não tem, pelo menos, informação privilegiada do que está vindo pela frente. A Amazon vive dando spoiler de coisa que vai vir por isso. Sim, verdade. Né, então assim... De história, inclusive, né? É, de história, de tudo. É um mercado que se bobear vai tomar a revés. E a gente acha assim, ah, o Magic nunca vai acabar. Pode acabar sim. Pode acabar. Sim, eu vou ressaltar aqui justamente isso. Eu falei para o meu público esses tempos. É a primeira vez, e olha, eu jogo Magic faz muito tempo, é a primeira vez que a expressão, cara, o Magic vai acabar, que é a primeira vez que eu começo a me preocupar com isso, cara, justamente por esse lance, sabe? A gente... Eu comparei muito com a história que eu li, você viu um documentário esses dias, com a história de Guitar Hero, que era uma franquia monstra, que ela acabou por custos altos, aí não tem tanto a ver com o Magic, mas porque fez muito lançamento de muita coisa e repassou isso para o consumidor, o custo alto repassou para o consumidor. Acabou que os últimos Guitar Heroes, o pessoal só falou assim, a gente não vai comprar, porque é só mais do mesmo, se você pegar no fim das contas, vai ser só mais do mesmo, eu jogo o que eu já tenho, e é isso aí, entendeu? E é por isso que eu falo que assim, que um dos principais setores dessa cadeia toda, e que pode sofrer muito com isso, é o mercado secundário. Porque se o Magic acabar amanhã, eu hoje eu tenho a minha... Eu sou concursado, eu tenho a minha formação, eu tenho como ganhar dinheiro dessas formas e continuar vivendo. Os jogadores têm um hobby, e vai começar a gastar com outros hobbies. Vão pôr ter seu dinheiro, que é isso a pouco. É, vai pro Yuga, vai pro Pokémon, Flash and Blood tá crescendo e tal, o mercado secundário que vai ter lojista, que, pô, ah, beleza, não, mas vai parar de vender Magic, vai começar a vender Pokémon e Fab. Não é assim, cara, crescer uma clientela do nada, só trocar o jogo, não é assim tão fácil, né? Então, eu acho que, inclusive, é o mercado secundário que talvez possa ter uma voz, possa ter uma forma de pressionar um pouco a empresa. Porque, assim, se lojistas e distribuidora tiver alguma forma de fazer com que a sua voz chegue na empresa e fale, olha, do jeito que tá, não vai dar certo, é quem sabe, quem talvez a Wizards ouça um pouco melhor. Porque mesmo que eles não gostem tanto do mercado secundário e talvez tenham vontade de priorizar a Amazon, ainda é o maior vetor de vendas do mercado secundário. Então, eles esperam, né, que eles levem em consideração a opinião desse pessoal, né? Perfeito, muito bom. E, cara, acho que, assim, pra gente encerrar esse papo, né, e aí eu vou não só jogar essa bola pra vocês, mas até pedir pra galera que tá assistindo também deixar a opinião, acho que muita gente já deve estar comentando aí, é bem legal a interação, a gente trocar uma ideia, mas deixar a opinião do que você sente, tá? Aí pra gente poder discutir. Que é o reflexo, o que vocês acham, como vocês acham que vai ser o reflexo dessa coleção, principalmente na nossa comunidade? Vocês acham que essa coleção, por esse buzz negativo que ela teve, traz um desânimo como um todo? Ou vocês ainda acham que pra esse ano, sendo essa questão, por enquanto, sendo, entre aspas, única, a galera só, ó, vamos pular e ver qual é a das próximas? O que vocês acham? Eu confesso que eu tomei, assim, eu tomei um banho de água fria com essa coleção. Que, tipo, eu tava numa crescente, sabe? Várias coleçãozinhas legais, tal, não sei o que, não sei o que, né? Eu tô numa crescente desde Camigawa, sabe? Apesar de ter caído um pouquinho, tal, todas as coleções legais, bem montadas, tal. Pô, Senhor dos Anéis, eu não acompanho tanto, mas a coleção foi maravilhosa, sabe? Assim, todo mundo que eu conheço que hypava, falou que a coleção, porra, mano, atendeu o fanservice total. Aí, de repente, foi assim, com essa coleção. Tipo, aquele banho de água fria. Então, agora, daqui pra frente, por mais, eu também não conheço tanto o Dr. Who, eu acompanho mais as pessoas que são hypadas, a minha comunidade tem um monte de gente que manja, mas sabe quando você tá, tipo, os dois pés atrás daqui pra frente? Eu tô assim, tipo, agora os produtos, eu não vou, eu não vou ter expectativa alta em absolutamente nenhum produto daqui até o final do ano ou até mais. É, eu acho que é por aí também, é, eu acho que essa, essa coleção foi bastante pedagógica, ela foi didática, né? Eu acho que, eu percebi que muita gente, antes eu via assim, muita gente queria comprar os bagulhos, tudo, e se sentia mal quando não conseguia, aquela sensação de ficar pra trás, o famoso fomo, né? Nessa coleção, eu já senti o seguinte, tipo assim, eu não sou otário de pagar 900 reais num deck de fracos que vem, isso daí que tá vindo, entendeu? Eu não sou otário de pagar quase mil num deck de Eldraza. Então, eu acho que, deu uma ideia pra galera e pensei assim, ó, não, pera, espera um pouco, né? Segura a emoção um pouco. É o que eu tô vendo com a expectativa pra Doctor Who. Quem é fã da série já falou, vai comprar e foda-se, e eu acho que tá certo, tá ligado? Se vem aí alguma coleção de um jogo que eu curto e tal, eu também acho, não, vou botar dinheiro nisso aí e caguei, porque é o lanço do fã. Mas quem não manja da série, com o R. Hammer, eu acho que com o R. Hammer a galera se empolgou mais, agora com o Doctor Who a galera já tá falando, peraí, eu quero ver essa lista primeiro, eu quero ver como é que vai ser e tal, então eu acho que a galera pisou um pouco no freio, e isso com certeza vai ter efeitos, não sei dizer quais, né? Eu acho que o mercado vai sofrer alguma mudança, não sei nem dizer se pra bem ou pra mal, mas algo vai mudar, porque eu acho que a galera começou a pensar um pouquinho mais antes de sair botando dinheiro de qualquer jeito. talvez a gente veja uma mudança de processo de, tipo, diminuir pré-venda e aumentar um pouco mais no pós, diminuir pré-venda e aumentar um pouco mais no pré-release e tal, a galera começar a gastar o dinheiro já com um pouco mais da certeza do que vem, né? Posso estar errado, não sei, né? Quem vai dizer vai ser o futuro, não sei. É isso, gente. Vocês têm mais alguma consideração final sobre essa coleção aí, bendita? Olha no Cuidra Wizards, pronto. Olha no Cuidra Wizards, Wizards, go drinking your ass. Inglês para entender. Inglês, go drinking your ass. É isso. É com essa fase maravilhosa, então, que a gente encerra esse bate-papo. Esse que vai ser um dos muitos bate-papos que eu quero trazer aqui para frente em colaboração com os meus amigos produtores de conteúdo. Eu quero que vocês, agora que assistiram, façam algumas coisinhas, que é deixar o like nesse vídeo aqui para eu saber que vocês curtiram esse tipo de conteúdo e querem ver mais. ir lá no canal do Rafa e do Tio Vini, o Cabrito Montez e o Formato Forfão. Os links vão estar na descrição. Se inscrevam no canal deles, que são muito, muito bons. Vocês não podem deixar de se inscrever. Vamos fazer essa comunidade médica, ser uma comunidade médica, né, que abraça aí os produtores de conteúdo. E também, deixem aí nos comentários aí quem que vocês querem ver de produtor de conteúdo aqui no canal. Qual tema vocês gostariam que a gente debatesse aqui. E se vocês não têm ideia de tema nem de produtor, só deixem aí o hashtag Wizards drink your ass. Go drink your ass. Wizards go drink your ass. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Tio, Rafa, muito obrigado aí pelo bate-papo. Vejo vocês numa próxima. Beijo no coração de todo mundo e até mais. Falou, valeu.